E o salve salve família sejam bem-vindos aí a mais um tutorial de street certo hoje eu tô aqui pra ensinar o que mano? Tô aqui pra ensinar caneta né moleque, rolinho, sainha, não sei como vocês dizem onde vocês moram, tá ligado? Mas eu tô ligado que vocês curtem esse tipo de vídeo então mano, tô trazendo sempre, demorou? Essa caneta eu acho que eu posso dizer que é uma das mais, uma das mais efetivas, certo câmera? Uma das mais efetivas? Posso dizer isso? Nós já tentamos fazer isso umas 15 vezes, essa é a 16ª, mas ela continua sendo efetiva Poxa, que louco, móia do caramba Que merda, mano Tá, eu tô ligando mó, mó, louco É isso então família, venho dizer também mano que o canal tá crescendo muito rápido graças a vocês, vocês estão representando muito mano, tá ligado? Ou seja, mano já compartilha esse vídeo no Facebook mano, já manda aí no grupo de WhatsApp de vocês, tá ligado? Grupo do futebol, tá ligado? Que vocês tem aí Manda aí mano, pra gente crescer cada vez mais rápido, demorou? É isso, deixa o like, se inscreve quem não for inscrito e é nóis família, vamos pro vídeo aí Então rapaziada, o tutorial que a gente vai fazer hoje é dessa caneta aí Beleza então, vamos pro passo a passo Mano, qual seria o primeiro passo rapaziada? Primeiro passo seria uma jogada aqui que a gente chama de clapper, tá ligado? Que a gente vai fazer isso daqui ó Tá ligado? Mano, só mexer a bola de um lado pro outro Só isso, basicão Demorou? Ah, você pode fazer o que? Você pode fazer vários bem rápido pra acostumar Tá ligado? Básico Clapper Demorou? Depois que você fez ele, você vai Como eu vou explicar, mano? Você vai dar um tapinha na hora do clapper Você vai dar um tapinha com a chapa Seria o que? Fez o clapper Quando ela vem pra sua chapa, você dá um tapa Básico E depois dela, mano Vem o terceiro passo Que seria o que, mano? Seria o pinball Que a gente chama, tá ligado? Que seria um tic-tac também Mano, você vai dar dois toques com as duas chapas do pé A primeira com a esquerda E a segunda com a direita A primeira jogando em diagonal pra frente E a outra jogando em diagonal pra frente também Só que pro lado da perna do seu adversário Então seria o que? Clapper Chapa Pinball Tá ligado? Bem básico Demorou? Clapper Ô, louco, mano Acendo a luz agora vai ficar tudo mais lindo Inclusive eu, né? Com certeza Tá Então Vou mostrar de novo aqui Os três passos O primeiro passo Clapper Certo? Básico Segundo passo A batida de chapa Tá ligado? E o terceiro passo O pinball Demorou? Fazendo rápido seria aqui, ó Tá ligado? Então demorou Já tava um tempo sem aparecer no canal Vai voltar Cola na tela Vai ser a nossa cobaia novamente Só pra explicar aí na prática como seria Tô matando aqui o Azavi Mas tá tudo suado Matando os Bent e V, tá ligado? É, os Bent e V Daquele jeito É nóis Quem que protege a Azavi? É o Himalaia lá? O Ibama Ibama? Himalaia? Deve ser É o Ibama ou? Eu acho que não é o Ibama Eu acho que o Ibama Cuida só de iguana Porque parece o nome É brincadeira Foi piada, tá, rapaziada? Eu sou tão burro assim, não Eu sou uma pessoa até meramente inteligente Tá bom, editor Pode colocar um meme aí Duvidando da minha inteligência Sem problema É nóis, Natal, fazer o aí Pela participação Sigam ele no Instagram Arroba Natal Guilherme É nóis, tamo junto Então, rapaziada Tutorial básico Foi esse daí Não tem muito mais o que falar Tá ligado? Agora é a prática Mano Eu sei que tá ligado lá Você não precisa perguntar pra mim Toda hora você tá ligado Tá ligado, tá ligado É, rapaziada É a minha mania de ficar falando Tá ligado Sem problemas E, rapaziada Tem uma dica especial, mano Que aí eu não posso fazer nada por vocês Tá ligado? Nessa dica eu não posso fazer nada Só falar sobre ela E você que se vira Essas aí não tem muito o que fazer Que é o quê? É o time, mano Tá ligado? Isso é muito importante Numa caneta Num rolinho Ou num pana Como a gente do Street chama Tá ligado? Que é o quê? O time é você saber Quando o cara vai dar o bote E você saber Quando jogar a bola Tá ligado? Você ter o time da jogada Que seria o quê? Mano O maluco Se ele sabe que você é liso Tá ligado? Que você é habilidoso O cara não vai chegar Te dando o bote Vai chegar lá Dane-se, tá ligado? E dar o bote Não Não é assim, mano O cara vai ficar aqui te medindo Tá ligado? Vai ficar aqui, ó Vai ficar contando aqui Seus passos de boa Mano Você tem que ter o instinto Da hora que o maluco Dá o bote De você jogar a caneta Tá ligado? Seria o quê? Mano Enrola na frente dele mesmo Fica aqui, ó Certo? Aqui, ó Fazendo o clap E o O clapper E a batida de chapa Tá ligado? Ó, clapper Batida de chapa Pega com a outra chapa Clapper Batida de chapa Pega com a outra chapa Mano Fica aqui na frente dele Uma hora ele vai dar o bote Mano Ele não vai aguentar ver você Lá dançando na frente dele Se você souber Os outros rounds melhor ainda Chega no cara aqui, ó Dane-se Tá ligado? Aí quando o cara dá o bote Pá Joga a caneta Tá ligado? Bem básico Bem tranquilo Demorou? Só o time mesmo Que é uma parada Mais de experiência, galera Com o tempo você adquire Com o tempo O seu time vai ficando melhor Demorou? Então esse foi o tutorial, rapaziada Espero que todos tenham curtido Mano Essa caneta aí Velho do céu Vou falar a real Mano Se vocês aprendessem Essa daí Não tem quem não toma, meu parceiro Essa daí é muito efetiva Tá ligado? Então é isso Lembrando aí Quem dá caneta usando esse lance Ou qualquer outro Que eu já ensinei Ou até que eu não ensinei, mano Só que querem que eu veja o vídeo Tá ligado? Compartilha seus vídeos lá no Instagram Com as hashtags Rei das ruas Leo Freestyle E Leo Freestyle 21 Demorou? Eu vou estar vendo todas lá Vou estar curtindo, comentando E tudo mais Demorou? Me sigam também lá no Instagram, né? Bom lembrar Arroba Leo Freestyle 21 E é isso, família Deixem o like Se inscrevam Quem não for inscrito E é nóis Até o próximo vídeo Tchau